Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de dois córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados que rendem muito mais e garantem uma maior economia para o seu bolso. Além de deixar aquela sensação de bem-estar agradável, é claro, essa daqui é a linha Spray. Você destampou aqui, vai espirrando ali, você vai ver o cheirinho que você deixa no seu ambiente de trabalho, até dentro do seu carro. Esse aqui é o de bambu! É o meu preferido! Para! Você está me seduzindo! Seu louco! Eu adoro esse de bambu! É muito, muito, muito bom! Gente, aqui na descrição do vídeo tem várias fragrâncias, é claro, tem muitas outras fragrâncias, mas esse aqui é o meu preferido. Aqui na descrição do vídeo tem o link com o site da empresa, as redes sociais para você conhecer algumas soluções práticas para você utilizar o Koala aí no seu dia a dia. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dele que diz assim... Meu querido, por que você não acredita em amor? Então, se você não acredita em amor, você trai por conta disso, porque você não acredita ou talvez você tenha desenvolvido algum raciocínio, algum trauma, que aí a gente tem que descobrir. Talvez você precise até de uma terapia para descobrir isso, que faz com que você... Sabe aquelas pessoas que pensam assim... Eu não acredito, isso não existe, amanhã ela vai pôr chifre em mim, vai se interessar por outro, então eu traio primeiro. Na minha imaginação, eu já não acredito que seja possível a fidelidade, que a pessoa vai continuar comigo. Eu não acredito que esse tipo de relação vai dar certo. Então, na minha cabeça, a pessoa vai aprontar para mim. Então, eu já apronto antes. Eu já traio antes. E eu já começo então a me desapegar. Porque eu vou introjetando isso em mim. Que a pessoa... Que isso não existe, que amanhã ou depois ela vai me deixar. Então, eu já vou... Sabe? Sem haver razões reais para isso, mas tem razões internas, psíquicas, minhas, eu já começo a desconstruir isso dentro de mim e não me permito sentir. Mas eram coisas que eu não achava certo, mas mesmo assim fazia. Minha cabeça sempre criou barreiras para amores. Olha lá. Olha lá o que eu estou falando. Não acredito. A vida me puniu da pior forma possível. Eu já saí com mulheres casadas, namorando, e via como elas faziam. E falavam. Sei que não posso generalizar, mas perdi a confiança. Ah, quer dizer... Então, você saía com mulheres casadas, com mulheres que namoravam. Você via o que elas faziam, o que elas falavam. Então, quer dizer... Aí você projetou que todas as outras com quem você fosse se relacionar, já que você saiu com elas, que elas estavam namorando ou eram casadas, e você aprontou com o marido delas, ou com o namorado delas, saindo com elas, e elas, por sua vez, que aprontaram com eles, né? Agora você acha que também as que se relacionarem com você vão aprontar com você. Você está me entendendo? Olha lá, perdi a confiança. Hoje estou meio estranho, porque estava ficando com uma mulher, combinamos que não seria nada sério. O tempo passou, ela me avisando que iria acabar, e sem dúvida acabou. Estou um pouco mal, porque há muito tempo não sentia isso. Não sei se é um afeto, ou um carinho, ou simplesmente achando ruim, porque ela está com outro. É uma mistura de sentimentos, queria ser diferente, sabe? Como os caras normais que constroem famílias, mas não sei lidar com isso. Bom, meu querido, aqui pra mim é ego ferido, na verdade, né? Agora que você foi deixado, agora que fizeram com você o que você costumava fazer, então, opa, como assim? É, então agora eu acho que eu estou gostando. É porque, na verdade, agora você entrou aí num jogo, numa disputa. Como assim? Ela terminou comigo? Ela terminou... Sou eu que estou acostumado a terminar? Sou eu que não crio sentimento para com as pessoas? Como pode, né? Sempre deixei as mulheres arrasadas, e agora essa daí, ela simplesmente, ela termina comigo? Não é consciente, mas a gente, a hora que conscientemente a gente percebe que pode ser esse mecanismo que está ali, a gente fala, não, 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 né? Por que eu vou ficar achando que, então, eu estou apaixonado, que eu tenho um sentimento mesmo, então, que realmente tenho, na verdade, eu estou me boicotando, na verdade. Agora, ah, eu queria ser como os caras normais, que constroem famílias, mas eu não sei lidar com isso. Olha, meu querido, às vezes, cuidado com isso, porque tem gente que não serve para a monogamia. Não sei se é o seu caso. Ah, eu queria. Entre querer e, por causa das normas sociais, né, e o padrão social, assim como tem gente que não gosta de sexo. É uma minoria, mas tem. E aí, por exemplo, a pessoa, ela quer se enquadrar, né, porque o mundo é tão erotizado, tudo, às vezes, gira em torno de sexo, sexo, sexo. O mundo é tão erotizado, e aí a pessoa, para se enquadrar, ela se sujeita. Eu queria ser como uma pessoa normal. Eu queria, tá, mas você não gosta, cara, né, sabe, você faz parte daquela parcela mínima da população que não tem esse desejo sexual. Assim como tem gente que não nasceu para a maternidade. Tem gente que não nasceu para a paternidade, e tem que reconhecer isso. Não é porque você veio ao mundo que, necessariamente, então você tem que ser pai. Ah, para me enquadrar, né, eu tenho que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. O povo diz. Ah, e aí a minha missão está cumprida na Terra. Não, bem, olha, eu não sirvo para ser pai. Eu não sirvo, não sirvo, não tenho dom para a paternidade. E eu não tenho que querer me enquadrar. Eu tenho que me enquadrar em quem eu sou. E não querer me enquadrar no que os outros são e o que os outros querem que eu seja. Por isso que a gente encontra um monte de gente vivendo de maneira infeliz. Agora, não sei. De repente você também não se vê sendo monogâmico. Agora, uma coisa é, ah, então eu não me vejo num relacionamento. Então não iluda. Quando você sai com as mulheres que você fale que você não se vê numa relação séria. Que você gosta de curtir e tal, não sei o que. Entende? Ou, como eu estou dizendo, pode ser por causa de traumas, porque você acha que todo mundo faz. Então pode ser medo, né? Pode ser puro medo. Mas aí você vai ter que procurar uma ajuda profissional para se libertar dessas situações. Descobrir o que realmente está acontecendo. Moro sozinho e acho que é a melhor coisa a ser feito. Ficar sozinho. Porque estar sozinho para mim não é falta de gente e sim falta de mim mesmo. Não sei o que fazer. Fui falar com ela e ela me disse que acabou. Mas não sei o que estou sentindo. Talvez seja só o fato da rejeição e não amor. Ah, está vendo? Você também... É isso. Para mim também é isso. Agora ela me rejeitou. Então, opa, isso me incomodou de uma maneira que eu estou confundindo as emoções dentro de mim. O ego ferido eu estou confundindo com amor. É, eu estou realmente gostando dela. É mais para ego ferido do que eu realmente estou gostando. Só queria esclarecimento sobre isso. E aí o e-mail termina. Aqui está, meu querido. Mas eu sugiro que você procure realmente uma ajuda profissional para dar uma vasculhada melhor aí. Para você se encontrar de maneira mais profunda, mais verdadeira. E para que você esteja mais tranquilo e leve com você mesmo. Tá bom? Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. Tchau.